Olá, você está na unidade 4 do curso Spider Project User, formação de usuários para a ferramenta Spider Project, no controle e avaliação do desempenho do projeto, indicadores de desempenho. Esse curso tem o apoio do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro, do PMI do Rio de Janeiro e da BED, Associação Brasileira de Ensino à Distância, que prevê os melhores moldes de práticas de ensino à distância. Nessa unidade 4, abordamos na aula 7 e na aula 8, basicamente, o processo de controle, acompanhamento e medição dos projetos, das obras. Na aula 7, que é essa aula, vamos avaliar o lançamento das medições do serviço realizado pelas equipes de execução, proceder os cálculos do realizado contra o previsto e emitir diversos relatórios. Nós temos 5 pontos, basicamente, para trabalhar, que é o processo de recebimento dos boletins de medição, resultado da realização do trabalho constante no plano de trabalho que foi emitido, a inclusão das medidas recebidas, das informações recebidas no SPIDER, a garantia das versões, o controle das versões e medições do projeto, como efetuar o recálculo do cronograma e o agendamento das atividades, e a avaliação dos resultados por conta do desempenho do período do projeto. Nós falamos que o plano de trabalho que é emitido através do ajuste do período da produção a ser cumprida, ele é distribuído e todas as informações passíveis de cadastramento que estão dentro das atividades compreendidas no período da medição, elas são enviadas para os usuários ou envolvidos ou responsáveis que foram registrados em cada um dos produtos ou pacotes do projeto. Distribuindo também as alocações, podemos observar aqui na tela que tanto a caixa IN como o outro meio de distribuição, que é o servidor FTP, eles são acessados e preenchidos com os usuários. As mensagens que aparecem dizem distribuição completa de forma bem-sucedida para os seguintes envolvidos admin, code 101, code 302. Falhou para ninguém. Aqui na caixa IN, todos os envolvidos usuários e os participantes terão acesso aos seus boletins ou programas de trabalho. Enquanto que no FTP, e eu vou usar um software para mostrar isso, nós encontramos um usuário que foi configurado o apoio, que foi o code 0456, ele foi transferido para essa área. Vamos observar que, além do arquivo, também foi levado um arquivo INI, de mesmo nome. Esse arquivo INI é necessário para que, durante o processo de recuperação através do FTP, recuperação através do FTP. O arquivo seja identificado e as informações de código, versão, nome e outras apareçam para o usuário identificar o arquivo que ele vai escolher para efetuar a medição. Aqueles que trabalham em rede recebem material na caixa INI, que foi configurado especificamente para ele. Aqueles que trabalham via FTP receberão os arquivos através de uma descarga forçada do servidor com acesso à internet. depois da descarga, os arquivos INI apresentam condições para essa tela ser preenchida e nós escolhemos, então, receber o arquivo e agora, ao invés de upload, vamos fazer o download não mais por uma rede local, mas sim pelo servidor FTP. Então, a distribuição e a recuperação dos planos de trabalho e depois boletim de medição se faz facilmente para a rede local ou pelo servidor FTP. Vamos ver mais tarde a distribuição por e-mail também. O processo de recebimento dos boletins de medição passa antes pelo preenchimento desses boletins. Passa antes pelo registro do acontecido e do realizado no período de produção. E se um dos participantes abrir o seu plano de trabalho executar o trabalho do período e a seguir promover o registro do realizado nós temos as seguintes condições. Primeiro nós temos um conjunto vou representar um conjunto de informações um conjunto de atividades a ser realizado. Nessas atividades nós temos informações sobre prazos nós temos informações de datas informações início e fim nós vamos dizer que isso são informações relativas ao avanço físico produção e a registro cronológico. Nós também temos e isso é muito importante o registro do volume produzido o registro das quantidades produzidas no período previstas nesse caso agora realizadas. Nós temos também o conjunto de recursos que foram previstos de serem utilizados para produzir as atividades para ajudar a produção e o trabalho dessas atividades no período. E nós temos também um conjunto de informações relativas aos gastos previstos com os recursos previstos nesse período para realizar as atividades que vão produzir as entregas desse período. Resumindo, nós temos um conjunto grande de informações planejadas e que possivelmente podem ser registradas e aí nós temos a figura do plano de trabalho e a figura do boletim de medição. Há uma correspondência. Será que o nosso processo de trabalho prevê que todas essas grandezas planejadas serão medidas e apuradas para serem informadas ao sistema ou se apenas uma parte das informações planejadas serão levadas ao conhecimento dos responsáveis e da equipe como por exemplo somente prazos datas e volumes não sendo registrado ou apontado ou compilado os recursos utilizados os custos apurados. Primeira coisa então que nós temos que fazer nesse processo de recebimento de boletins de medição é definir antes de receber o que será preenchido no boletim. Aqui está o boletim que depois de ter sido um plano de trabalho passa agora a ser o local onde serão registrados os dados de início real término real alguma anotação o volume realmente produzido isso é feito no DON realizado a quantidade produzida e aqui nós poderíamos ver a unidade do volume a tabela poderia ser mais bem desenvolvida aqui seria por exemplo metro quadrado aqui seria quilo só que como nós não estamos no planejamento essa informação viria então qual é a informação que deve ser preenchida no boletim de medição essa diretriz é dada pela administração do projeto o processo de recebimento prevê que alguém mediu vamos realizar uma medição dentro do que for possível na nossa simulação a atividade 6 tinha previsão de início em 1 do 12 mas de fato ela aconteceu começando em 2 do 12 a previsão de conclusão era 14 do 12 mas de fato ela aconteceu de terminar no dia no dia 16 do 12 da mesma forma a 57 previa começar no dia 15 alguém reportou que de fato foi no dia 15 não está aqui uma obrigatoriedade de predecessor sucessor mas de preocupação com o que de fato aconteceu período de conclusão embora não tenha terminado a atividade ela acaba por ir até o último dia do mês na sua conclusão a quantidade produzida esperada para o período era 200 mas é possível reportar que só foram realizadas 180 isso significa que faltam 20 vamos dizer que nesse caso ele cumpriu as 200 unidades produzidas e que aqui o recurso eletricista não deu conta da meta do período fazendo apenas 150 se o eletricista fez 150 é claro que a atividade vai receber os 150 se a atividade fosse 150 é claro que o eletricista teria que ter cumprido com 150 isso faz com que o volume remanescente tenha aumentado em relação ao plano original nesse caso se aquele que registra o andamento realizado alterar para mais ou para menos o volume restante significa dizer que o escopo de produção acerto combinado o contrato atual foi alterado se havia um contrato para 300 dizer que faltam 200 significa dizer que o contrato agora ficou maior o nosso caso aqui vai permanecer igual é claro que esse usuário admin1 estaria medindo alguma coisa que o code 0101 não estaria medindo as atividades foram distribuídas de forma que cada responsável recebeu aquilo que cabia se nós abrimos as 3 e as 3 forem iguais nós teremos 3 medições do mesmo objeto e podem ser diferentes aqui nós temos a duração que foi expendida e aí eu vou chamar atenção que eram 180 para 96 horas aqui deu 150 para 96 6 horas é possível fazer menos no mesmo tempo e a duração remanescente não é a produção remanescente mas a duração pode ser alterada porque se levamos mais tempo para produzir menos quantidade o que falta ainda mais acrescido de algumas unidades extras podem chegar a valores maiores ou seja o eletricista trabalhará mais e a atividade provavelmente vai ter uma duração estendida a quantidade de eletricistas foi 1 a quantidade de horas é correspondente ao tempo da atividade e ele trabalhou 100% isso mostra que os parâmetros originais foram preservados esses parâmetros de workload quantity e productivity eles estão mais afetos quando a atividade é de produção productivity aqui eu não encontro mais outros campos para serem preenchidos mas em materiais nós temos outros campos aqui que eu incluí e eu posso ver aqui luva consumida no período eu posso registrar aqui hidrotônico consumido eu posso registrar aqui então eu posso dizer que de repente foram 128 litros de hidrotônico aqui enquanto aqui foram 640 litros hidrotônico é possível então ver que essas grandezas podem ser alteradas como registro do que foi realmente praticado volto então a lembrar aqui já estamos trabalhando recursos e não apenas datas e volumes isso porque eu pedi para mostrar os materiais até agora tivemos então medição de datas medição e acerto de volumes medição da quantidade de horas dos recursos e das quantidades de uso dos materiais resta então procurarmos até no envio ou no próprio boletim a tabela que foi enviada verificar os componentes de custo e olha são vários componentes de custo aqui nós temos a margem de segurança que nós previmos foi de 487,16 reais quanto de fato nós usamos dessa margem de segurança nesse período by periods 600 ou 300 veja que nós podemos dizer que o planejado da margem de segurança ou não usamos nada da margem de segurança em nenhuma atividade foi necessário usar a verba que nós tínhamos colocado para eventuais problemas outro ponto que é ligado ao custo do projeto foi que o imposto sobre o produto estava estimado nesse período de 3.514 na verdade por algum motivo foi 3.610 que é maior que 3.514 e o eletricista contribuiu com 18 3.618 aqui o eletricista contribuiu por algum motivo no imposto sobre o produto com 5 e o total acabou por ficar em 23.300 essas informações são reais se elas não forem apresentadas no boletim a equipe de avaliação não poderá comparar se a previsão atendeu as expectativas e as necessidades claro que a quantidade de informação aqui está muito grande são vários campos e muitas colunas a serem preenchidas ou seja estaríamos preenchendo o último nível de entendimento de uma medição quanto mais rica for a informação mais detalhes mais conclusões sairão da integração e consolidação desses boletins fizemos uma medição e a medição é bem simples na verdade os envolvidos teriam apenas que preencher o real se os campos estão com nomes não muito fáceis de entender doni é realizado actual é real consumido no período antes fixo no período antes fixo no período realizado ou seja nós temos aqui o campo previsto e o campo real os campos previstos estão sempre na cor azul daí voltamos mais uma vez a dizer processo de medição o processo de recebimento dos boletins de medição passa primeiro pelo entendimento dos envolvidos no que vai ser medido e no que vai ser informado como realizado uma vez o boletim concluído o boletim é salvo é gravado e agora nós temos aqui admin colocando o resultado do seu trabalho na pasta alt alt de mesma forma todos os envolvidos farão as suas medições da produção que lhe compete e vão colocar os resultados na pasta alt a pastinha de backup preserva aquilo que foi medido porque ele foi deslocado para outra pasta aquele que estiver trabalhando com FTP que já recebeu seu arquivo vai realizar a medição salvar a medição e vai enviar por FTP esse processo é o processo de recebimento dos boletins de medição após o seu preenchimento antes de incluir as medições e os valores recebidos dentro do nosso projeto observe que eu tive a preocupação de alterar a versão e salvar a versão definitiva e aprovada do nosso projeto como versão 1000 e vou transformar agora a linha de base como referência 1000 assim ao pedir para comparar com a linha de base eu vou definir a partir de agora um padrão de acompanhamento padrão de acompanhamento e eu vou fazer a integração a consolidação dos valores recebidos através através da tabela de monitoramento a tabela de monitoramento a mesma utilizada para gerar o plano de trabalho ou até mesmo para preencher o boletim de medição permite a consolidação dos materiais que estão dentro dentro das pastas de saída ou do FTP é recomendado que essa versão seja incrementada sim foi bem sucedido as informações foram transferidas ou seja o que nós temos agora é um projeto com uma linha vertical mostrando a data que se considera projeto medido até aqui foi medido o boletim de medição desse período complementou até aqui e a cor dos elementos gráficos muda para verde escuro dando razão as cores do real verde escuro temos aqui então a medição consolidada de todos os envolvidos dentro de todos os elementos que foram previstos de ser produzidos nessa data é claro que ele pediu para que nós recalculássemos nós temos que recalcular por conta do agendamento simples uma vez que eu não levei em conta para a gravação da linha de referência básica restrição de coisa nenhuma ok calcular sobrecarga já existia calcular materiais e dinheiros e dinheiros pronto o que nós vemos aqui agora é projeto medido e a fazer o cenário futuro foi alterado por conta dos resultados dessa medição em função disso ele alertou gravar versão mais nova gravar versão mais nova temos agora a versão 1001 1000 é o projeto base 1001 é o resultado produzido dentro da primeira medição que no nosso caso é uma medição mensal de um período de 30 dias vamos preservar a nova medição como nós já falamos através da versão 1001 mas a linha de base a base de referência continua sendo a versão 1000 e nesse caso nós já temos motivo para gerar uma configuração nova que apresente mais informações a respeito do impacto que essa medição que essa apuração causou no cenário futuro do projeto vamos ver que o fim o fim desse projeto comparado com o fim o término da linha de base projeto original aprovado e a diferença elas podem ser mostradas aqui aparentemente com as informações obtidas por conta da produção não tivemos nenhum impacto nos prazos das atividades que foram realizadas ou a serem realizadas e também não há diferença eu vou esconder esses campos mas vou mostrar que eu fiz alguns testes e guardei essa visão na configuração medição custo o centro de custo geral desse projeto o centro de custo geral do projeto base e a diferença nós encontramos então aqui por conta das informações recebidas que esse projeto está mais custoso em 14.370 por conta dessa atividade por conta dos registros que foram feitos na medição do projeto já temos então um desvio da base de referência é claro que esse desvio aqui não se refere às datas não se refere aos prazos não se apresenta por enquanto não procuramos tudo ainda na produtividade ou no gasto de horas dos recursos mas ficou claro que já há um deslocamento do custo original se nós fizermos agora a medição 2 faremos a medição 2 em cima do projeto versão 1001 preservando novas versões botão direito monitoramento da data da última medição até o primeiro dia de fevereiro mais um período de 30 dias incluindo as alocações temos um novo plano de trabalho esse plano de trabalho deverá ser distribuído só que agora nós temos bastante 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 atividade bastante recurso trabalhando e sendo utilizado e talvez poderíamos mostrar até mais informações enviar mais informações para que a equipe anote não só prazos volumes datas andamento dos recursos andamento dos componentes de custo vamos então pedir para que eles reportem só o ferro e o H2O vamos pedir para que eles reportem também só o custo geral custo geral é vamos pedir o custo geral não custo geral não vamos pedir o custo custo esse aqui é aquele que nós não utilizamos fazer de novo custo geral não vou incluir custo custo nós temos um dois três quatro cinco seis aqui é ferro ferro é aqui temos cinco campos para apresentar o original consumido no período e se houvesse algum custo fixo aqui fixo before consumed by periods remaining então seria aqui consumido no período ou um custo fixo consumido nesse período esse boletim de medição seria então distribuído e é provável que ele vá cair nas caixas de entrada e vá também ser distribuído por FTP ou correio 002 significa medição número dois olh olhando as caixas nós vemos aqui as medições que não foram feitas e as novas medições número dois a serem realizadas o sistema vai entender que agora é a segunda medição do projeto se foi enviada essa aqui novamente ele vai entender que isso é da primeira medição se o admin abrir e preencher as informações são muitas informações nós vamos ter o que aconteceu durante o período se nada for preenchido ele vai assumir que tudo aconteceu conforme previsto eu não vou deixar isso acontecer e vou dizer que do volume previsto foi feito mas o volume previsto aqui vamos ver o volume previsto aqui era 400 e só fizeram 200 sobrando 400 a duração dispendida foi proporcional ao produzido mas o que falta eu vou exagerar eu vou dizer que são 120 horas de trabalho que faltam ainda para concluir essa atividade ou pouco que resta dela aqui eu tenho volume produzido nenhum restante aqui eu tenho um produzido e um restante eu vou dizer que fizemos bem pouco aqui e que gastamos muito tempo aqui e que ainda precisamos de muito tempo estou colocando um cenário ruim de produção para gerar uma distorção na nossa medição aqui a produção ao invés de 30 foi 10 a duração consumida foram 8 horas um dia inteiro e o que falta é muito mais tempo do que o possível e previsto e necessário além disso já que eu enviei os campos de custo eu vou dizer que nós gastamos consumimos muito mais recurso financeiro que o previsto pedreiro aqui custou 2 mil 2 mil ou seja estou colocando um cenário de realidade bem adverso bem ruim para que eu possa salvar simular uma entrega e pedir para que o sistema através da consolidação na tabela de monitoramento receba esses dados recomenda-se que amamente a versão sim agora temos a versão 1002 parece que o admin foi bem sucedido as informações foram transferidas e ele vai pedir para que recalcule ok agora nós vemos que a linha verde escura avançou para o mês de janeiro eu estou no meu modo especialmente desenhado medição custo vou pedir para recalcular reagendar já já vejo um desvio aqui por conta do excesso de necessidades futuras reportadas nesse período peço para recalcular os valores de materiais e custos e vejo que agora por algum motivo bem aleatório que eu não fiz nada pensado nós temos um acumulado com uma diferença de 47 me parece então que a linha de base era 17156 e essa aqui 17109 está dando uma diferença para menos vamos ver aqui já temos um impacto no tempo então poderíamos fazer uma configuração que mostrasse medição tempo impacto no tempo impacto no custo aonde ao invés de ver essas informações eu veria fim previsto fim atual diferença número alternativo término contratual não apareceu não quis aparecer término término contratual bom apareceria aqui a diferença dá uma ideia de impacto e a partir e a partir desse impacto pode-se pensar em medidas corretivas preventivas ou alternativas para recuperar ou ações de recuperação no caminho crítico por conta da perda do controle da perda da produção encontrada numa atividade não deveríamos tomar ações corretivas em cima dos caminhos azuis eles não determinam o término do projeto e sim no caminho vermelho por estarmos trabalhando com agendamento é isso não é esposa configuração preservada temos impacto no custo preserva temos impacto no tempo esses modos depois da medição ajudam a mostrar em cada versão os impactos e as diferenças no projeto procedimento de recálculo não é só do tempo mas é também dos materiais e custos e no caso de trabalhar com recursos o nível de sobrecarga agora é claro que os gráficos poderão mostrar a cada versão a diferença entre o custo geral nesse caso seria o modo de custo entre o custo geral centro de custo geral e o centro de custo geral do projeto base referência acumulado acumulado já é possível ver o deslocamento geral acumulado geral de base acumulado nessa simulação nós tivemos um ganho de custo por exemplo mas tivemos um problema de tempo impacto no prazo do final do projeto como essas medições que eu estou fazendo são aleatórias os trabalhos que serão realizados terão um conteúdo mais real para análise e para produção de alguma coisa mais perto do que nós vamos encontrar no mercado já analisamos do nosso projeto impactos no custo impactos no tempo na forma tabular por conta das medições realizadas temos duas medições temos dois impactos temos duas avaliações no caso da segunda medição tivemos até um impacto no tempo mas aonde ficam registradas as informações de desempenho a tabela de monitoramento distribui e recolhe a tabela de monitoramento apresenta o conjunto de atividades que devem ser desenvolvidas num período uma vez que elas são consolidadas elas vão para o arquivo de desempenho nesse arquivo de desempenho nós temos todas as atividades e seus recursos que foram medidas ou recursos medidos ao longo do trabalho de medição e a gente pode ver aqui o conjunto da primeira medição aqui o conjunto da segunda medição por algumas características pelo código da atividade crescente ou pela data de início do acompanhamento mas de qualquer forma todos esses registros ficam à disposição para acompanhamento se nós fôssemos avaliar também o impacto dos recursos e dos materiais porque até então nós estamos acompanhando o impacto que aconteceu no custo e agora impacto que aconteceu no tempo mas podemos também ter tido impacto nas horas e na produção dos recursos prezando que não tenha havido impacto no volume produzido como quantidade final porque é possível encontrar impacto no volume produzido produzido no período diferente do volume produzido planejado nesse caso podemos fazer mais um modo de configuração e aí seria um modo bastante gráfico medição recursos barra materiais seriam os histogramas que agora podemos ver em apenas uma linha a partir de recursos horas de ajudantes horas de ajudantes programadas programadas analisando semana a semana de forma acumulada vamos entender que existe uma diferença eu vou mudar as cores para que o planejado fique azul e o realizado fique verde planejado azul realizado verde se eu retirar os números nós vemos com clareza aqui que a quantidade de horas previstas nove mil por exemplo oito mil e quinhentos está ficando superada se nada for feito ela será superada até o final do projeto isso para o ajudante centro de recursos a nossa mão de obra direta ou a nossa mão de obra em horas total e a nossa mão de obra de referência vou mudar as cores também sofre uma mudança verde para real azul para previsto nós temos aqui aparentemente um projeto com o uso de menos mão de obra mas no final temos uma variação da mão de obra como um todo não especificamente de um recurso ou outro por isso que nós criamos os centros de recursos os centros de recursos centros de materiais e os centros de custo podemos mostrar também um gráfico nesse caso de materiais materiais nacionais sendo materiais nacionais do nosso projeto e da linha de base os materiais nacionais serão azul na linha de base e verdes no nosso projeto que verdes são aqueles que estão na nova programação em função do que aconteceu nessas duas primeiras medições aqui nós vemos que os materiais nacionais da linha de base estão sendo consumidos dentro de uma programação e no nosso projeto estão sendo consumidos dentro de outra programação mas me parece que no final eu vou pedir para mostrar os valores mês a mês me parece que no final o material nacional embora não tenha crescido na mesma configuração da nossa programação original ele é consumido a mais 4.000 3.000 unidades a mais praticamente então já temos impactos tanto nos materiais como nos recursos humanos aqui no centro de recursos aqui no centro de materiais nós poderíamos também ver não vou até preservar essa configuração não o valor absoluto do custo a mais ou a menos mas sim a forma de como esse custo transcorre ao longo do projeto custo geral custo geral da linha de base sendo que a linha de base é sempre azul e o nosso projeto é verde convenção nossa interna então o que nós temos aqui é o nosso projeto ele está com um desempenho de despesa atrasado mas eu não sei quantos valores vamos ver os valores mensal parece que o nosso projeto está por concluir em custo menor dentro das medições aleatórias que eu fiz a título de exemplo então de forma gráfica nós temos condição de fazer medição recurso materiais e agora custos então eu vou alterar o nome desse modo para recurso materiais custos custos temos impacto absoluto em valores de dinheiro valores financeiros impactos absolutos em valores de tempo com a ajuda do cronograma e temos agora de forma gráfica os impactos ao longo do tempo sobre o nosso projeto eu não salvei esse diagrama agora eu posso preservar o modo toda vez que eu precisar da análise de impacto eu posso fazer de forma instantânea isso vale para a versão 100002 para a versão 100001 e para a versão 1000 eu não estou encontrando a versão 100001 não tem o modo aqui para ver essa informação se eu quiser recuperar a versão 100001 eu vou ter que abrir o projeto simular uma consolidação é claro que ele vai pegar a consolidação da medição 1 não ele pegou as duas eu vou ter que eliminar isso aqui devolver para a caixa de entrada abrir a versão 1000 realizar a consolidação apenas dos arquivos .001 vamos ver dezembro 31 recalcula revê valores e dinheiros salvando 1001 1001 1002 para terminar essa unidade podemos apresentar um recurso que a ferramenta possui que significa exportar o modo que foi desenvolvido que foi desenvolvido salvando por exemplo como modo 1 configuração o outro como configuração 2 e o último que é de forma gráfica como configuração 3 abrindo o projeto que nós queremos importar os modos produzidos abrir modo 1 e salvar porque o modo está aqui mas nós temos que salvar como um novo chamado medição custos tempo e carregar o modo 2 e gravar como um novo chamado medição opa salvar como novo medição tempo e por fim aquele modo gráfico carregar o modo gráfico que é o modo 3 e salvar como se fosse um novo medição recursos material financeiro é claro que uma vez definido todos os modos necessários não vamos ficar necessitando importar e exportar mas podemos ver os impactos que a primeira medição gerou no tempo nenhum impacto no custo primeira medição gerou esse impacto no custo já medição 2 gerou esse impacto no custo medição 2 medição 1 deixa eu ver se eu não esqueci nada aparentemente os dois estão iguais medição no tempo 12 dias a mais na medição 2 medição no tempo nenhum dia a mais na medição 1 o problema começa a aparecer na medição 2 os gráficos de problemas na medição 2 eles estão abrindo estão começando a divergir da meta e os prazos os gráficos da medição 1 não aparenta valores tão relevantes de divergência é claro que na medição 1 começo do projeto medição 2 mais pra frente medição 3 se nada for feito essas aberturas e divergências tendem a piorar nós tivemos agora a possibilidade de ver as medições a preservação a preservação das medições a troca de modos entre as medições e principalmente a preocupação de manter versões separadas para mais tarde podemos fazer uma avaliação geral de andamento não andamento pontual como esse aqui mas uma avaliação das tendências das medições se você está em um curso regular prepare suas dúvidas para o fórum dentro da programação sendo essa a primeira aula da semana da quarta e última unidade suas dúvidas no fórum dentro do sistema mudo de ensino vão ser essenciais para sua participação no momento presencial online com o seu tutor para discutir as dúvidas e se preparar para o último trabalho que deve acontecer no próximo final de semana